O Zenergy Spa que está nos apresentando é o nosso produto. O nosso pedicure, o spa pedicure, o nosso manicure, o produto de OPI. O spa pedicure está em ser hot towels, massagem na poupilha e tanto o nosso cinto e cliente no spa chair. O spa pedicure está em ser a massagem na poupilha e o nosso produto é o SaniSmart, que está em ser um pedicure, o nosso produto é o produto de OPI. Então, é a roupa e a higiene mesmo. O nosso está dando hot towel massages, o nosso está dando facials, tanto para hidratar o cutis. Para lifting e firming, para a gente que está um pouquinho de mais idade, como é que está de um lifting. O nosso está oferecendo também waxing, incluindo o Brazilian waxing, para a full parte de bocura para o nosso. O nosso estándar é um pedicure.